Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado para mais um momento de muitas descobertas? Bom, nossa aula de hoje, olha lá, é na área de linguagens. E o nosso tema é o uso do Rê e do Rê-Rê. Vocês sabiam que nas palavrinhas o Rê pode aparecer dessa forma aqui ou dessa forma aqui? Então, vamos ver? Bom, a gente vai começar, então, fazendo uma leitura de algumas manchetes aí, tá? Sobre alguns acontecimentos em alguns lugares. Então, vamos ver aqui o primeiro, ó. Arrastão de ratos, praga de roedores, alerta para risco de peste na Austrália. Em apenas três meses, dois ratos podem desencadear uma colônia de quase quatrocentos, gerando rapidamente dezenas de milhares. Então, observem lá, ó, arrastão de ratos. Essas duas palavras, ó, arrastão e ratos. Conseguiram perceber como o Rê está aparecendo aqui? Eu tenho dois Rês nessa palavra e um Rê nessa palavra. Você já tinha visto outras palavrinhas escritas assim? Olha lá. A gente também tem aqui, ó, na palavra praga, o Rê aparecendo aí de outra forma. E o que a gente tem que prestar mais atenção agora é no som que essas letrinhas, né, tem em cada palavrinha dessa, tá? Então, esse é o título principal aí da nossa notícia, tá? O nosso subtítulo. Olha lá. E a identificação do jornal, a data. Então, olha lá a matéria. Não bastasse a pandemia da Covid-19, a Austrália enfrenta uma superfraga de ratos. A situação é tão desesperadora que as autoridades já chegaram a cogitar a napalm de ratos, apelido que ganhou uma potente pesticida, até então proibido na Austrália. De acordo com informações da imprensa do país, a infestação dobra a cada três semanas. A praga se espalha por mil quilômetros e pode piorar em razão do risco de outras infestações, a de cobras. Os ratos são portadores de mais de 35 doenças transmissíveis aos homens e aos animais domésticos. As mais comuns são a leptospirose, peste bubônica, o tifo, a salmonellose e a rantavirose. Então, olha lá. Algumas palavrinhas que nós retiramos aí do texto, tá? Que tem aí a presença da letra rei. Então, ó, ratos, dobra, risco, cobras, razão, acordo, piorar, proibido, enfrenta, Austrália. E aqui, a gente vê, segundo ano, que quando a gente pronuncia aí essas palavrinhas, elas têm aí sons bem diferentes, né? Então, observa ali, ó, ratos, né? E, por exemplo, acordo. Todas aí, o que é que elas têm em comum? Tem aí a presença, olha lá, da letra rei. Mas quando a gente vai analisar o som dessa letra rei, a gente consegue ver aí que tem uma diferença, né, de som, do som de cada, em cada palavrinha, tá? Então, ó, leia as palavras de acordo com a posição do rei. Então, nessa coluna aqui da nossa tabela, a gente tem aqui, ó, palavrinhas que tem o rei no início, tá? Então, vamos fazer a leitura pra gente ver aí a questão do som, ó. Ratos, ó, ratos, razão, risco. Vocês conseguiram perceber como é o som aí dessa letra rei? Então, ó, o que é que você percebeu aí na leitura da primeira coluna, ó? Ó, rato, risco, razão. Como é aí o som dessa letra rei? O som do rei, aí, né? Ele não tá mudando o som, certo? A gente percebe, de fato, o som do rei. Então, independente... A Pró até colocou aqui embaixo, ó, as vogais que estão aí junto com a letrinha rei. Então, independente se essa letra rei tá acompanhada da vogal a, e, i, o, ou, se ela tiver lá no início da palavra, ela sempre vai ter um som forte, ó. Rato. Observa o som, ó. Razão. E vai ter mesmo o som do rei, tá bom? Ela vai ter o som, de fato, do rei, do rei de rato, tá? Agora, ó, leia novamente as palavras abaixo, depois de organizadas de acordo com as outras posições do rei. Então, a gente aqui, ó, vai dar uma olhadinha nas outras palavrinhas que a gente retirou do texto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Austrália, acordo. Quando eu pronuncio Austrália, olha o som do rei. Austrália e acordo. Será que o som aí é parecido? Será que é diferente? O que é que vocês acham? Então, olha lá. O rei, quando ele vem, ó, depois de consoante, ele vai ter um som mais forte, tá? Observe, ó, Austrália, ó, ele tem um som forte. Austrália, olha lá, ele vem depois de uma consoante, depois do T, tá bom? Então, ele vai ter aí um som forte, tá? Diferente aí de, por exemplo, acordo. Acordo aí, o som tá mais fraco, certo? O rei, entre vogais, olha lá, tem som vibrante. Então, piora, piora. Olha o som do rei. Piora. Então, olha como mudou. Quando a gente pronuncia, a gente nem lembra, né? Ele nem parece aquele rei lá da palavra rato. Parece uma letra diferente, né? Então, ó, rato, piora. Por que, para isso, acontece? Na palavrinha rato, o rei tá lá no início das palavras, né? Da palavrinha. Aqui na palavra piora, ele tá entre vogais. Então, ele já vai ter um som vibrante, tá? Então, a letra rei, segundo o ano, o som da letra rei muda de acordo com a posição dela na palavra. Aí não vai ser nem de acordo com a vogal que tá junto. Aí vai ser de acordo com a posição que ela tá na palavra, tá bom? Aí vem aqui, ó, o rei antes e depois de consoante tem som forte, tá? Então, quando ela tá antes e depois de consoante também, ela vai ter um som mais forte, tá bom? Então, olha lá. Aí aqui nós temos as regrinhas do uso da letra rei. O rei inicial sempre vai ter som forte, tá? Então, olha lá um exemplo na frase, ó. Rafael ganhou um relógio. Então, observem aí a palavrinha rafael. Olha lá, rafael. Do mesmo modo que na palavrinha relógio. Então, observem que o som da letra rei é um som bem forte, ó. Por que proque é um som forte? Porque tá no início da palavra. Observem também que na palavra rafael, a letra rei está acompanhada, ó, da vogal a, tá? Já na palavra relógio, a letra rei está acompanhada da vogal e. Mas nos dois casos ela tem um som forte, tá bom? Por que proe isso acontece? Porque aqui não vai depender da vogal que tá acompanhando, tá? Aqui vai depender da posição dele. Então, a regrinha aqui nesse caso é, se ele apareceu lá no início da palavra, ele vai ter um som forte. E é o som do rei mesmo, tá? Rafael, rato, rio, tá bom? Olha lá, outro exemplo. É na palavra raposa. Observem, ó, raposa. Raposa também nesse caso, o rei tem aí o som forte porque ele tá lá no início da palavra, tá bom? O rei antes e depois de consoante também tem som forte, tá? Então, ó, observem aqui na palavra Carla. Ele tá antes de uma consoante, que é a consoante le. Ó, Carla acordou de madrugada. Então, ele tá aqui, ó, na palavra Carla. Ele tá aqui, ó, antes da letra le. Como ele tá antes de uma consoante, aí ele vai ter o som do, um som mais forte também, ó, Carla. Ó, Carla. A mesma coisa na palavra acordou. Ele também tá antes de uma consoante, que é a consoante dei, tá? Acordou. E também na palavra madrugada, ele já tá aqui depois de uma consoante, tá? Então, aqui ele tá depois da consoante dei. Então, madrugada, madrugada, madrugada é uma palavra que aí o re tem um som forte, tá? Olha lá, na palavra barco. Na palavra barco, a letra re aparece aí antes da letra c, que é uma consoante, tá? Então, vamos pronunciar. Pronuncia aí junto com a pró, pra gente perceber o som forte da letra re. Olha lá. Barco. 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 Então, conseguiram perceber como a palavra barco, a letra re aí tem um som forte? Ele tá ali, ele não tá no início da palavra, mas ele tá antes de uma consoante, tá bom? Bom, a letra re, entre vogais, vai ter um som vibrante, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. A arara come a mora. Perceberam aí o som? Ó, como ele tem um som vibrante, né? Ó, um som mais... Não é? Ele não lembra o som da letra re, de rato, tá? Pró, por que que isso aconteceu aqui? Porque, ó, a letra re está entre duas vogais. Nesse caso aqui, na palavra arara, ele tá entre duas vogais a, tá? Mas, olha lá, já na palavra amora, ele tá entre o ó e o a. Então, aqui também não vai depender de qual vogal é, tá? Se for vogal, se ele tiver entre duas vogais, aí ele sempre vai ter um som vibrante, tá certo? Olha lá, como é o nome dessa fruta? Será que o segundo ano sabe? Ó, pera. O nome dessa fruta é pera. Vamos pronunciar pera? Pronunciei junto com a pró. Pera. Pera. Observou o som vibrante aí, na palavra pera. Pró, por que que isso aconteceu? Olha lá. Pera. A letra re tá aqui, presente nessa palavrinha, ele tá entre duas vogais, ó. A vogal é e a vogal a, tá certo? Bom, agora a próxima, a senhora falou lá no início da aula que existem aí palavrinhas e nós vimos, né? É arrastão, por exemplo, a palavra arrastão que tava lá naquela matéria, naquela notícia. É sobre os ratos lá na Austrália, lembram disso? E aí eu falei, né? Olha lá. Olha lá. O rei entre vogais com som forte, né? Nós usamos o rei, rei. Então, o que que acontece? Lembra o que a pró falou? Deixa até a pró voltar aqui pra vocês entenderem essa regrinha melhor. Lembra que a pró falou que toda vez que a letra rei tivesse aqui entre duas vogais, ela teria um som vibrante, lembra? Olha lá. Pera. Então, ela tem um som aí mais vibrante, certo? Mas, se eu quiser escrever a letra rei entre duas vogais e eu não quiser, né? Que ela tenha um som vibrante, eu quero que ela tenha um som forte, o som do rei mesmo. O que é que eu tenho que fazer, pró? Eu uso outra letra rei junto, tá? Então, por exemplo, ó. Carroça. A carroça caiu no barranco. É o exemplo aí na frase, tá? Se eu pegar a palavra carroça, olha lá. Observem. Carroça. A gente tem aqui a vogal a e aqui a vogal o. Então, como ele tá entre duas vogais, tá? A letra rei, ele tá entre duas vogais, ele tem um som vibrante. O que é que eu faço para ele ter um som forte? Eu coloco outra letra rei junto. E aí, quando eu pronuncio, ó. Carroça. Ele já não tem mais o som vibrante. Ele tem agora, ó, um som forte. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó, na palavra barranco, ó. Barranco. Ele também tem um som forte, tá? Então, vamos lá? Vamos ver se o segundo ano compreendeu direitinho aí o que foi dito aqui na aula. Vamos ver se o segundo ano consegue fazer aqui junto com a PRO essas atividades. Então, a gente agora vai completar com rei e depois a gente vai fazer a leitura, né, das palavras, tá? Então, a gente tem aqui essa palavra, ó. C, e aí a gente vai botar aqui a letra rei, tá? Olha lá. C, reia. Vamos fazer a leitura, ó. C, reia. C, reia. Observem, quando a PRO pronunciou sereia, que ela tem aí um som forte. Porque, PRO, ele tá, ó, uma letra rei entre duas vogais, ó, que é a vogal e, tá bom? A mesma coisa, ó, aranha, ó, aranha. Observar o som, ele também tá aí entre duas vogais, tá? A, barata, entre duas vogais. Observa o som vibrante, tá? Coruja, ó, coruja, pedra. Observem, ele aqui também tá com um som, ó, forte. Por quê, PRO? Ele tá depois de uma consoante. Lembram lá da regrinha? Que ele antes ou depois de uma consoante, ele também vai ter um som forte. Areia, ó, o som tá o quê aí? Fala aí, pra PRO. É um som vibrante, né? Por que que tá vibrante, PRO? Ele tá entre duas vogais. Olha aqui, ó, a vogal A e a vogal E. Brita, ó, brita. Ele tem um som forte aí. Por quê, PRO? Ó, ó, ele tá depois de uma consoante, que é a consoante B, tá? Prego. Olha lá a palavrinha prego. Ele também tem um som forte aí, tá? Que ele tá aí depois da consoante P. Então, observem que nessas palavrinhas aqui, né? Que a PRO trouxe são oito palavrinhas aí, né? A gente tem aí algumas palavrinhas onde a letra RE tem um som mais vibrante e outras onde ela tem o som, né, forte. Aqui a gente não teve ainda nenhuma palavrinha com RE inicial, mas a gente já percebeu que, olha lá, entre vogais, a gente usando uma letra RE só, vai ter som vibrante e que antes ou depois de consoante, ela também vai ter um som forte, tá? Agora vamos completar essas palavrinhas aqui, tá? Com RE RE. Olha lá. Complete com RE RE e leia corretamente. Então vamos lá, ó. FERRO. Olha lá. FERRO. FERREIRO. FERRADURA. FERROADA. CARROAGEM. CARRETA. CARROÇA. CARRO. Agora vamos lá? Vamos fazer aqui a leitura para a gente fazer as análises, tá? Vamos de novo. Vamos ler essa palavra aqui? Lê aí junto com a pró, tá? FERRO. FERREIRO. FERREIRO. FERRADURA. FERROADA. CARROAGEM. CARRETA. CARROÇA. CARRO. Observem que todas essas palavrinhas aqui, essas oito palavrinhas, também são palavrinhas que tem um som, né? O RE vai ter o som aí forte, tá? E observem que ao invés de nós termos aí uma letra RE nas palavras, nós temos duas letras RE. Pró, por que que isso aconteceu? Lembram que a pró falou que quando a letra RE está entre duas vogais, ela vai ter o som vibrante, então, quando eu não quero, né, que isso aconteça, existem palavrinhas que não vão ter o som vibrante, vão ter o som forte, mas como ele está entre vogais, a gente precisa colocar uma outra letra RE. Então, observe aqui, ó, eu tenho uma palavrinha FERRO. Se eu tirar um RE aqui, eu fico com a palavrinha FERO, não é? E esse RE ficaria entre duas vogais, o E e o O, então ele teria o som vibrante e a pronúncia estaria correta. Só que eu não quero que ele tenha o som vibrante, eu quero que ele tenha um som forte, que lembre o som da letra RE lá no início das palavras. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei outra letra RE aqui, tá? E essa regra vale para todas as palavrinhas que estão aqui. E existem outras palavrinhas aí que tem a letra RE duas vezes ali. Então, a letra RE duas vezes vai aparecer sempre entre duas vogais e o RE vai ter som forte, tá bom? Olha lá, vamos ver agora aqui algumas imagens. A gente vai observar aqui o nome da imagem e vai escrever, tá? Quem sabe o nome desse animalzinho aqui? Fala aí, Papro. Muito bem, olha lá, é a cabra. Então, esse animal, o nome desse animal é cabra, tá bom? Observe, vamos pronunciar agora cabra. Pronuncia aí junto com a palavra cabra. Olha lá, cabra, ó. Então, cabra, ela tem uma palavrinha que o RE ali está aparecendo bem forte, ó. Ela está depois de uma consoante, tá? E essa daqui, ó, robô. Observem, robô. A letra RE também está aparecendo forte, tá? Só que tem uma diferença aí, né? Essa daqui, ela está lá no início da palavra. E essa daqui está depois de consoante, da consoante B, tá? Então, são palavrinhas aí que têm um som forte, mas uma está lá no início da palavra e a outra está lá no meio da palavra e acompanhada aí de uma consoante, tá bom? Quem já bebeu água hoje, segundo ano? Olha lá, vale lembrar, né? Deixar a garrafinha com água aí junto de vocês, tá? Porque é muito importante. A gente sempre está bebendo água. Os dias estão bem quentes, né? Com a chegada aí da primavera. Então, a gente tem que ter cuidado aí com a desidratação, tá? Coloca sempre a garrafinha aí perto de vocês. Está sempre bebendo água. E é até melhor que a garrafinha esteja aí próximo, porque evita que vocês precisem levantar aí para beber água, né? Durante a aula, para não se distrair, para não perder a explicação da prova, tá bom? Então, é importante, ó, a garrafinha com água aí sempre perto de vocês, tá? Mas vamos dar continuidade. A Pro trouxe aqui mais duas imagens. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, essa imagem aqui. Quem sabe me dizer o nome desse animalzinho aqui? Esse animalzinho aí, ele é muito conhecido do segundo ano, né? É um animalzinho, a gente já viu que é um animal que fica lá na África. Ele é um animal que vive lá nas savanas, né? Na África. E aí? Como é o nome desse animal? Olha lá. Girafa. Muito bem. Girafa. Então, vamos agora, ó, analisar aí a palavra, ó. Girafa. Pronuncia aí junto com a Pro. Girafa. Ó. Girafa. Olha o som da letra Re, como está aí bem vibrante. Pro. Ó. Por que que isso aconteceu? Por que que o som do Re tá tão vibrante, Pro? Observem, ó. Ela tá aqui. Nós temos uma única letra Re nessa palavra e ela tá entre duas vogais. Diferente de palavras, né? Olha lá. Que a Pro trouxe aqui, ó. Ferro. Diferente aqui, ó, da palavra ferro. Também tá entre duas vogais, mas tem um som forte. Por que Pro não é vibrante? Porque eu coloquei uma outra letra Re junto, pro som ficar mais forte, tá? Pra ele não ter um som vibrante. Entenderam? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje, tá? Vale lembrar que é sempre o que a Pro fala, né? Qualquer dúvida, tá? Vocês podem sempre tá trocando ideias aí com os coleguinhas, tá? Vocês podem também trocar ideias em casa com o papai, a mamãe, o irmão mais velho, pra quem tem irmão, né? Mais velho. Vocês podem também pesquisar aí quem tiver acesso à internet ou nos próprios livros didáticos que vocês tenham em casa. Ou anotar pra também tá tirando essa dúvida com o seu professor na escola, tá bom? E lembrar também que as palavrinhas nós encontramos, tá? Dentro de textos. Nós não vamos encontrar palavrinhas soltas. Então, pra quem tiver curiosidade aí de pesquisar outras palavrinhas que tem aí a letra Re pra analisar o som, tá certo? Vocês podem tá fazendo aí várias leituras, ó, e identificar, circular essas palavrinhas e analisar, né? Qual é o som dessa letra Re ali dentro da palavrinha? Por que que isso acontece? Relembrar as regras que nós construímos aqui, né? Relembrar que lá no início das palavras a letra Re sempre vai ter som forte, tá bom? Sempre que ela tiver antes ou depois de consoante também vai ter som forte. Se tiver uma letra Re ali entre duas vogais, o som é vibrante. E se tiver duas letras Re entre vogais ali também vai ter o som forte, lembrando realmente o som da letra Re, tá bom? Então, a sugestão que eu deixo aqui pra hoje. Toda vez que vocês realizarem uma leitura, pode ser até de uma história, tá? Um livrinho que vocês estejam lendo, uma revista, qualquer leitura. Então, já vão olhando aí a letra Re, onde é que ela tá, né? Qual é a posição dela na palavra, tá? De quem é que ela tá acompanhada ali, já circula, já pronuncia, vê o som da letra Re, pode anotar, tá? E analisar ali por que é que ela tá com aquele som, tá bom? Porque assim vai ficar bem mais fácil de lembrar as regras que são importantes, inclusive, na hora de fazermos aí correção dos nossos textos, né? A gente não faz lá revisão dos nossos textos quando a gente escreve. Então, é muito importante aí a gente lembrar dessas regras na hora de fazer as revisões, tá bom? Bom segundo ano, então, mais uma vez, foi um prazer estar aqui, tá? Não esquece de anotar as dúvidas, se ficou ainda alguma, tá bom? Um beijo, segundo ano, até a próxima aula, ó. Tchau, tchau.